aqui na Bahia duas eleições muito disputadas e vocês sabem que hora nenhuma eu disse nada diferente quem achou do primeiro para o segundo turno que já tinha ganho foram eles quem cantou vitória antecipadamente foram eles em feira e em conquista nas duas cidades e realmente eu tive três vezes em três semanas como governador também teve vocês cobriram tudo o governador foi cinco vezes a conquista cinco vezes a feira ele tem direito de fazer isso como eu também tinha direito e fiz somos o que cidadãos não tem nada de errado nisso agora passou a eleição perdeu tem a dignidade de reconhecer a derrota e desejar pelo menos êxito aos vitoriosos eu não ouvi uma palavra do PT da Bahia em relação a isso e se alguém aqui na Bahia tá certo foi apressado e depois comeu cru foram eles que acharam logo depois do primeiro turno que já tinham ganho conquista e feira e perderam as duas e depois quanto a mim vou trabalhar como venho fazendo aliás passou a eleição vocês não viram eu e Bruno descansarmos um dia sequer um minuto sequer temos aí até o dia primeiro para concluir o trabalho de transição depois eu passo o bastão depois eu passo o bastão para Bruno com muita tranquilidade porque sei que ele fará um grande governo e vou continuar me preparando trabalhando que é o que eu sei fazer presidindo o partido que eu presido nacionalmente e quando chegar na hora certa vamos falar de dois mil e vinte e dois nunca ninguém me viu aqui lançar candidatura dizer a você candidato a isso aquilo aquilo outro a imprensa naturalmente é papel da imprensa especula hoje vários veículos de comunicação me fazer uma pergunta você vai ser candidato a governador presidente é óbvio que eu fico feliz com isso só que quem me conhece sabe isso não faz meu salto crescer um centímetro sequer ao contrário isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade e a minha disposição para trabalhar e a consciência de que tudo se faz na hora certa agora não querer que a gente comemore é impossível não é porque com a vitória tão contundente como essa tendo vencido eleições tão importantes em toda a Bahia como vencemos eu ter o prefeito mais votado de todas as capitais do país eu ter o partido que fez o maior número de capitais no Brasil eu ter o partido que mais cresceu em número de prefeitos do Brasil não quer que eu comemore aí também não dá né eu ter o partido que mais cresceu na loa eu ter o partido que mais cresceu em número de capitais no Brasil não quer que você tenha que crescer um Obrigado.